Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Só é feliz na vida quem faz do amor o melhor caminho, ensinamento dos meus mestres espirituais. Mas conselheiros, geralmente, são os pretos velhos, as pretas velhas, que são mais conselheiros. Meu pai é pilintra. Então, esses anos todos, eles orientando, aconselhando pessoas. Então, se a pessoa colocar em prática os ensinamentos da espiritualidade, então vai ser completamente feliz. Porque os pretos velhos sempre nos ensinou, só é feliz quem faz do amor o melhor caminho. Então, se ame, se ame muito, mas também emana, emane amor às outras pessoas. Não é necessário você chegar e dizer, eu amo você, eu acho você super, não é fazer elogios. Consegue entender? Então, é cada vez que você pensar em alguém, que você ver alguém, ou passar na rua por uma outra pessoa, né? Passar por alguém na rua. Então, é importante que você diz, eu abençoo esta pessoa. Tem necessidade de você saber o nome. Você pode abençoar e emanar esse amor para as outras pessoas. E aí, meu bem? Tudo que você mandar, direcionar de bom e belo e bonito e divino para outra pessoa, você vai receber de volta, triplicado. Pense nisso e faça. Beijo no seu coração. Gratidão profunda.